Não tô porque eu sou assim com ela E de pecar, não sei o que eu vou matar Mas já tem o lado já Eu vou proibir o outro e não tem mais que fora Eu tô pra cima e por cima e por cima e por cima Eu tô pra cima e por cima e por cima e por cima Eu tô sentada Teu embolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe porque eu sofri e eu só penso em você então Fiquei sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até a hora de me tirar Tô ouvindo a minha alma, vou me abandonar Fiquei sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até a hora de me tirar Tô ouvindo a minha alma, vou me abandonar Fiquei sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até a hora de me tirar Tô ouvindo a minha alma, vou me abandonar Fiquei sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até a hora de me tirar Tô ouvindo a minha alma, vou me abandonar Me perguntou por que eu sou assim com ela E de pecado, o marfadão E de trampa, o fone de cama não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falo por nada, se tu me sentada Teu embolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o peso e eu só penso em você então Fiquei sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até a hora de me tirar Tô ouvindo a minha alma, vou me abandonar Fiquei sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até a hora de me tirar Tô ouvindo a minha alma, vou me abandonar Fiquei sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até a hora de me tirar Tô ouvindo a minha alma, vou me abandonar Fiquei sentando, rebolando